Disque Bossa, o sujeito mais boçal do mundo, conversando com você. Ah, Bossa! Beleza, tudo é as pampas. E aí, Bossa, maior prazer falar com você, viu, meu? O prazer é meu, cara, o prazer é meu. Olha só, quando a gente tiver mais vídeos, vou te contar umas piadas, cara, do meu repertório. Muito louca, cara, muito louca. Legal, Bossa, muito bom, né? Toda a galera tá ligada. Cara, eu adoro cinema, adoro cinema, adoro filmes. Sabe o filme que eu mais chorei na minha vida? Frio, Yuri, cara. Ai, cara, aquele final, cara, muito triste, meu. Cara, chorei muito no final do Frio, Yuri, cara. Tecla asterisco e tenha um papo em conjunto com o Bossa. E aí, meu, quantas pessoas saem na sala? Pô, deve ter umas 15, cara. Caraca, eu tô super, ultra, merda feliz. Que demais. E aí, galera, fala aí, cara. Fala alguma coisa. Tá todo mundo meio assim, sei lá. Pessoal, olha só. Então eu vou contar uma piada. Vou contar uma piada, bem engraçada. Escuta só. Dois tomates. E eu vou atravessar a rua. Aí um chegou e falou assim. Ei, olha o carro. Cadê? Acabou a piada. Morreu. Se você quer um papo idiota, diz que é Bossa. Ligue e fale com o Bossa.